E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estou de volta com mais um vídeo de inseto para o canal Encontrei aqui no terreiro esses três insetos Decidi colocar bem próximo aqui para fazer a filmagem Como vocês podem ver aqui na filmagem São dois insetos, rinoceronte e fêmea E um inseto pequeno, inseto carapaçadura pequeno Entendeu? Esses aqui maiores são conhecidos assim como rinoceronte Porque ele aparenta ser um rinoceronte Aí recebeu esse nome Isso aqui é fêmea porque o macho tem dois chifres grandes na sua cabeça Isso aqui não tem chifre então é a fêmea Olha só, coloquei assim bem próximo Isso aqui são insetos que quando ele sente a presença humana Ele paralisa, fica parado, se finge de morto Isso aqui é uma tática que ele tem de se proteger Toda vez que a gente toca nele ele fica imóvel Aí como eu peguei e coloquei aqui estão aqui paradinhos Todo inseto dessa espécie aqui Se você tocar nele ele para e fica imóvel Isso aqui é uma tática que eles utilizam para se defender Se fingindo de morto A maioria dos insetos que eu encontro aqui que resiste Quando eu pego na mão ou triste que ele fica parado Ele não anda, entendeu? É o caso desse aqui Estão aqui imóveis E facilita com isso a filmagem, entendeu? É bom que eles ficam se movimentando e facilita a filmagem Vou tentar pegar um aqui Está aqui Eles permanecem aí parados Não sei porque ele tem essa tática Não sei se é porque Ele imagina que ficando assim O seu predador não vai comer ele, entendeu? Quem não come inseto morto Esse aqui Esse aqui sabe fingir bem Olha Vou tentar pegar esse aqui Está aí Olha Olha esse pequenininho aqui Olha 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 Interessante O bicho fica imóvel Não se mexe para nada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham aí gostado De ter conhecido esses insetos Se você gostou Deixe o like Compartilhe com os amigos Se inscreva aí no canal Ativando o sininho Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto